Fala galera do canal Edo Marves, como é que vocês estão? Olha que escoxão diferenciado rapaz Vim aqui comprar umas madeiras aqui Olha que trem diferenciado, usa esses latão de 200 litros Não, não é de 200 litros não, acho que é de 100 litros, de 100 litros Olha que trem diferenciado rapaz, eles fazem por encomenda, olha o tanto Trem arrojado demais rapaz Aí eles passam esse produto aqui, para não estragar a madeira Acho que, não sei se é vedalite, uma coisa assim O trem fica arrojado Aí é coxo para sal, para água, mas isso aqui é mais para sal e ração mesmo Para água eles usam aqueles tanques Eu achei um trem arrojado demais Coloca a telha de zinca aqui, que é mais barato E não quebra, que geralmente o gado quebra Vindo no saci você coloca zinca, é mais barato Esse aqui eles ainda vão passar o produto Que trem arrojado, eu achei bacana Curtam o vídeo aí, se inscrevam no canal Falou galera, olha o coxo diferenciado mesmo Madeira boa Trem arrojado demais Falou!